Música Santa Maria conta agora com uma delegacia de homicídios e desaparecidos. O prédio tem 339 metros quadrados. Na sexta-feira o governador, juntamente com o secretário de segurança pública, o chefe da polícia civil e o prefeito de Santa Maria, visitaram as instalações. Segurança é um dever e deve ser uma prioridade. E ela é, através da estrutura que se instala aqui, acredito eu, que também ajuda a criar uma consciência daquilo que foi dito aqui pelo Chirno, quero ressaltar, pelo nosso chefe da polícia civil, Emerson, e que essa conscientização precisa ser feita. Também na sexta-feira o governador visitou a Sala Lilás, um espaço que recebe mulheres vítimas de violência doméstica. A Sala Lilás, ela vem para dar um atendimento especial à mulher, evitando a revitimização. Então o grande objetivo dela é esse, é dar um atendimento àquela pessoa que sofreu aquela agressão, um tratamento que ela merece. A sala funciona junto ao IML. Neste espaço, as vítimas podem aguardar pelo exame de corpo de delito em um local reservado, tendo um atendimento mais humanizado.